O nosso amor não vai parar de rolar, de crescer e seguir como um rio, como uma pedra que divide o rio, me diga a coisa bonita. O nosso amor não vai olhar para trás, desencantar nem ser tema de livro, a vida inteira eu quis um verso simples pra transformar o que eu digo. E mais fáceis, cala frio, puro dedo faz um pacto comigo, um segundo teu no meu, por um segundo mais feliz. E mais fáceis, cala frio, puro dedo faz um pacto comigo,